E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Spin Tires então. Então galera hoje eu tô aqui novamente na madeireira né, vamos fazer mais uma entrega então. Só que hoje eu tô com um caminhão diferente. Nos outros vídeos eu tava com esse caminhão aqui ó, que é esse grandão aqui ó. Tá vendo? Esse que tá aqui na minha frente agora. Aquele ali ó, grandão. Só que no vídeo de hoje eu vou fazer a entrega com esse veículo aqui, que ele tava parado ali do lado. Aí eu falei ó, vou fazer uma coisa diferente hoje, vou aí com ele. Só pra mim ver também como que é. Só que esse caminhão aqui, ele tem um problema que ele tá com as rodas, as rodas não, o pneu dele é pneu pra asfalto, então ele vai sofrer um pouco na estrada. Só que ali pra frente a gente vai passar pela garagem, daí quando eu for passar pela garagem, daí eu troco. Se tiver como. Porque eu não sei se tem como modificar o caminhão quando ele tá carregado. Porque é que ele já tá carregado já. Se tiver como aí a gente troca, se não a gente vai desse jeito aqui mesmo. Mas então vamos lá. Saindo aqui da madeireira. Deixa eu ver primeiro pra qual objetivo que eu vou. Ah, o objetivo 2 que é aquele lá do outro lado eu já completei. Então é só mais aqui, esse outro aqui. Então aqui é tranquilo. Vamos lá. Saindo aqui então. Olha o caminhãozão. Falta só mais essa entrega que eu fizer aqui já acaba já os objetivos de entregar madeira. Aí já acabei já. Aí eu vejo o que eu faço. O bom desse caminhão aqui é que ele é mais rápido do que o outro. Porque aquele caminhão grandão que é o que eu tava jogando, ele é muito lento. Esse daqui não. Esse daqui já anda um pouco mais rápido. Eu falei que ele anda um pouco mais rápido, mas aqui não tá indo tão rápido não, né? Vamos caminhão. Eu desliguei o bloqueio de diferencial e o 4x4 dele. Só que ali ele já vai atolar já. Porque aqui é... Aqui tá feio esse pedacinho aqui. Aqui ele já vai atolar, quer ver? Vamos ver até a hora que ele parar. Ainda tá indo. Aí agora parou. Aí vamos ligar então pra ele sair. Senão não sai daqui, né? Esse caminhão aqui eu só tô com medo de passar no rio com ele. Porque esse aqui ele é mais fácil de tombar, né? Então pra passar no rio... Não sei como que eu vou fazer. Mas a gente dá um jeito. A hora que chega lá nós vê, né? Tô começando a escurecer. Agora é 20 para 7 da noite aqui no jogo. Aí, agora ele tá dando uma embaladinha. Vamos ver até onde que ele vai desse jeito. Acho que pegou uma subidinha agora. Aí, olha que gráfico, galera. O gráfico desse jogo é muito foda. E o interessante, pessoal, é que muita gente acha que olha esse gráfico assim e deve pensar Nossa, tem que ter um PC foda pra rodar esse jogo. Pior que não. Tipo, meu PC assim ele não é ruim, mas também não é fodão assim, né? E ele tá rodando um jogo tranquilo, galera. Eu pensei assim, tipo... Nossa, eu vou ter que rodar o Spin Tires uma qualidade menor e tal. Só que não. Aqui tá no máximo. No máximo mesmo. E tá rodando tranquilo assim. Tipo, ele perde um pouco de FPS agora, né? Porque eu gravo. Daí, gravando já... Aí, exige um pouco mais do PC. Mas, tipo assim, jogando é muito tranquilo, galera. Muito mesmo. Então, muita gente aí que acho que às vezes acha que... O jogo não vai rodar no PC. Dá uma olhadinha lá certinho nos requisitos mínimos. Que pode ser que rode. Nem seja no mínimo, mas às vezes roda, né? Estamos chegando ali na garagem já. Chegar ali daí eu ver se tem como trocar os pneus. Se tiver como é melhor. Os pneus aqui atolam muito fácil. Aquele outro ele é mais largo e... E ele atola menos. Ó, tá com o 4x4 e o bloqueio desligado. Vamos ver se ele vai sair daqui. Ah, vai. Vai nada. Vamos ligar, senão... O resto do vídeo é parado aqui. Aí, vamos ver aqui então se tem como trocar as rodas. Ah, tem sim, ó. Troquei. Aí, ó. Troquei as rodas, então agora vamos... Vamos simbora. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, vamos ver esse atoleiro aqui como que ele vai passar. Passando. Força. Quase lá. E aí, passou. Deu trabalho, mas passou, né? E aí, passou. Aqui ele já passou mais de boa. Vamos ver. Esse trechinho aqui tem bastante desses atoleirinhos aqui. A estradinha aqui é boa, só que tem alguns atoleirinhos aqui que dá mais atrapalhado. E aí, vamos lá. Não sei se esse atoleiro aqui tá fundo, hein? Esse pneu foi lá pra baixo. Olha esse aqui também. E aí, vamos lá. Pensei que com esse caminhão aqui a gente ia chegar lá mais rápido, mas parecendo até que tá mais devagar do que com o outro. Achei que ele ia ser mais rápido. Ele vazio, ele é bem rápido, só que aqui carregado ele tá sofrendo bastante, hein? Chegamos no rio, galera. Vamos ver no que dá. Porça, porça, porça. Vai, caminhão. Não, não vai parar, não. Se você parar vai dar muito trabalho pra mim. Vamos tentar fazer de tudo aqui pra tirar ele. E não tem que ir lá buscar alguém, hein? Aí, conseguimos. Olha aí, galera. Que beleza, conseguimos passar o rio de boa, hein? De boa, não, né? Sofremos, mas passamos. Pelo menos não tivemos que buscar alguém, acho que se eu tivesse aí ia dar trabalho. Eu ia ter que ir lá buscar, trazer aqui. Ai, meu Deus. Não vai tombar, não. Não tomba, não. Aí. Uma das piores partes, né? Já passou, já. Agora aqui já vem a rodovia. Agora aqui já vem a rodovia. Beleza. Agora eu vou marcar um ponto aqui pra mim saber em que estrada aqui é que eu tenho que entrar. Porque se eu for indo sem marcada, eu passo reto na entrada, né? Agora eu já sei onde é que eu tenho que entrar. Aí é tranquilo. Aí eu já sei o caminho, o resto. E aí. Isso. E aí. Amém. Câmera da carreta aí. Acho legal essa câmera aqui. O duro aqui não dá pra ver muito lá na frente, mas é legal ver a suspensão da carreta, as rodas. Aqui dá pra ver certinho a física do jogo. Muito bem feito. Muito bem feito. Meia noite em ponto aqui. Em plena madrugada. Entregando uma deda. Imagina, galera, se fosse de verdade isso aqui no meio do mato, ser sozinho. No meio do atoleiro desse jeito e de madrugada ainda fazendo isso aqui. O cara tem que ter coragem, hein? Imagina se atolar de madrugada no meio de um atoleiro desse aqui. No meio do nada, você não... Eu sei lá, acho que eu durmo e espero amanhecer pra mim sair do caminhão. Aí, chegamos aqui então. Então agora é só ir pro outro lado aqui, né? Agora tem mais uns atoleiro foda aqui. E aí, vamos lá. 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 Até o próximo. E aí, pessoal, eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, porque não vai dar tempo de eu chegar lá. Que ainda falta... Tipo assim, não tá longe, mas do jeito que tá indo aqui vai demorar ainda. E o vídeo já tá bem longo. Mas eu já fiz um vídeo já entregando lá, então vocês já sabem como que é o lugar lá. Eu só vou ir pra lá pra completar o objetivo, né? Mas vocês já sabem como que é certinho o caminho. Mas então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, né? Pra quem gostou, não se esqueça de deixar o joinha. Adicionar o vídeo aos favoritos. Se inscrever no canal pra quem ainda não se inscreveu, beleza? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tudo de bom. Tchau. Tchau.